As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor, das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor, Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Companheirada, boa noite, estamos aqui mais uma vez na luta, na luta radiofônica, né? Mas com a certeza que esses microfones aqui da Rádio Petroleira chegam ao mais recôndito, não é isso? Do planeta, entendeu? Agora, nós estamos lá no site da Rádio Petroleira, agora estamos com acesso até, com acesso companheiro lá de Angola agora, está ficando bom o negócio, está se expandindo, né? Esse é o programa 228, que abrange o intervalo de 7 a 13 de dezembro de 2016. E é o nosso 45º programa do ano. E começando da esquerda para a direita, né, Furtado? Nós temos hoje aqui na nossa esquerda o nosso companheiro Roberto Barbosa, que é o diretor, coordenador da Secretaria... Roberto Barbosa. Ih, não, Roberto Ribeiro, rapaz. Pô, me equivoquei, grave. E foi um equívoco grave. Troca, troca o nome, mas não troca. Então, aqui é Roberto Ribeiro, coordenador da Secretaria... Não sei se ele é Botafogo, acho que não. Flamenguista. Flamenguista, então não joga no mesmo time, está certo? Então, com a palavra aí nosso companheiro Roberto Ribeiro. Bom, está desculpado, o céu acontece ainda mais no programa, assim, ao vivo. É verdade. Então, boa noite, companheiros aí de empresa privada. Como o Ivan falou, nossa rádio, nosso microfone está indo além da fronteira, né? É verdade, é verdade. Longe, longe. Vamos lá. Então, continuando o fluxo com tendência sempre para a esquerda, nosso companheiro ali de camisa vermelha, quem assistir depois o vídeo vai perceber que o cara é brabo mesmo, o cara não é mole não, hein? É o nosso grande rei, rei Arthur Ferrari. Certo, Arthur? Certo, companheiro, prazer estar aqui nesse programa aqui da Rádio Petroleira, programa voltado aqui para a empresa privada. Tá certo. E dando continuidade, fechando, então, essa primeira rodada, nosso companheiro Antônio dos Reis Furtado. É isso aí, companheiro. Não é só o companheiro Arthur, que está vermelho, mas também o nosso DJ e as paredes aqui também é vermelha. Muito importante isso aí. Agora, companheiros, a semana passada me parece que foi uma semana até muito atípica, né? Porque nós tivemos não só as assembleias, de respeito à pauta dos companheiros da Petrobras, mas também tivemos uma assembleia muito importante, né, companheiro Ivan? Certo. Que a gente pode até comentar aqui. Pode, vai. Que foi a assembleia dos companheiros da Sulbergê, né? Isso. E naquela oportunidade, a gente avançou... Dia 8, que foi? Dia 8, né, nós fizemos uma discussão com aqueles trabalhadores, com as trabalhadoras também. E, pasme, viu, companheiro Roberto, companheiro Arthur, nós fechamos um acordo coletivo com esses trabalhadores em torno de 9,35%. 34%. 34%. Então, é importante, à medida que a gente vê que essa participação leva a esse tipo de situação, como também foi gratificante a nossa ida no que diz respeito a Edicim. A votação foi muito importante, viu, companheiro? Ali, porque ali a gente vê que a presença dos companheiros ali, ela é um pouco diminuta, mas naquela oportunidade, na votação da pauta de reivindicação apresentada pela Petrobras, houve uma participação muito importante. E isso, cada vez mais, a gente fica até satisfeito, à medida que vê os trabalhadores mesmo fazendo contestação, mesmo fazendo crítica ao sindicato, com aquela mesma situação de dizer que o sindicato não participa de nada, mas naquela assembleia foi importante, companheiro Ivão. Mas, vem cá, você dando continuidade, aí você vê o seguinte, e como é que foi a missa e a confraternização dos aposentados de Manguinho? Como é que foi? Olha, foi super importante, queremos agradecer aí a presença do companheiro Roberto, da companheira Mauricélia, né, que ali estiveram presentes, né, e a gente sempre fala que, com referência aos companheiros aposentados da Refinaria de Manguinho, a gente já tem uma certa dificuldade, porque ali já está beirando, em torno de 80, 85 anos, há uma certa dificuldade do companheiro se locomover, mas sempre ali participativo, e a gente quer agradecer a presença desses dois companheiros, 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 companheiros. Olha só, vai pegar mesmo, vai, vou chamar o Roberto, vou chamar aqui, e também o Arthur, por quê? O nosso, nossa semana agora, fomos marcados, a frase, teve uma frase na semana, que marcou a semana, foi a frase do senador Renan Calheiros, Qual foi a frase dele que marcou a semana? A frase foi a seguinte, Decisão judicial é para ser cumprida. O que você acha, Roberto, dessa frase do senador Renan Calheiros? É, seria muito bonito se de fato, no nosso país, isso acontecesse. Aqui no nosso país, infelizmente, quem tem a caneta, quem tem o poder, e quem tem padrinho, não morre para o mundo. É, certo. Então, infelizmente, nós temos é que lamentar, que não está sendo um país sério. É verdade. E deveria ser. É isso aí. E Arthur, o que você acha dessa frase? É representativo desse governo golpista que está aí, um governo que se locupletou no poder para se proteger, porque estão envolvidos do pé à cabeça com a corrupção, né? É verdade, verdade. Aí, fazendo mais uma rodada, né, Furtado? Nós temos um tema também, que é o engodo da reforma da Previdência. Aí você vê, rapaz, quanto mais se aproxima das discussões sobre a reforma da Previdência, fica mais claro que o objetivo é perpetuação dos privilégios da classe política, com suas generosas aposentadorias, em detrimento do sacrifício da classe trabalhadora. Aí você vê, segundo a estimativa do IBGE, do Brasil, o Brasil alcançou uma expectativa de vida de 75,2 anos, quase 76 anos, né? E, com isso, eles têm um argumento falacioso, tem que repetir, falácia é uma palavra que o Ferrari que vem popularizando essa palavra aí. Eles têm um argumento falacioso que viveu mais, então tem que aposentar mais tarde, tem que pagar mais e tal. Aí a gente vê, a gente vê que realmente isso não passa de uma grande mentira, vem com o argumento de que a Previdência é deficitária, não cita as fontes, as fontes, né, que contemplam a Previdência, faz uma relação dos trabalhadores e a arrecadação dos trabalhadores e a Previdência. Só fazem isso, né, Roberto? O que você acha? Com certeza, olha só, quem já viu a coordenadora do Núcleo Cidadã da Dívida, como eu tive a oportunidade de várias vezes estar com ela... Maria Lúcia Fatoré. Maria Lúcia Fatoré, não só no Rio, em Brasília, em outros lugares, com outras palestras, e ela faz isso muito bem, grande propriedade, porque ela, inclusive, já esteve fora do Brasil e conseguiu fazer vários levantamentos em vários países. Na Equador, por exemplo? Pois é, e também, eu acho que, eu vou levar outro país, que ela reduziu em 30% da dívida. Então, essa PEC 55, infelizmente, isso pode ter sido um acordo, um acordão, aí do PMDB, né, para poder até se manter no poder. E isso, essa matéria, está aí, noticiada em vários zaps, e-mails, e que ela fala isso, ela comenta isso, e ela vem batendo em cima dessa reforma da Previdência, não só ela, com o próprio senador Paulo Paim, isso não existe. E não só eles, a ANFIP, a Associação dos Fiscais, também é contra. Aí eu não consigo entender porque que insiste em dizer isso, sabemos que é desviado. Se desvia o dinheiro, que seria até para a saúde, segurança, enfim, para outras finalidades. E aí alegro que ela é deficitária. E nós sabemos que a realidade é outra. Enfim, é por aí. Nós tivemos com o ANFIP, eu e o Arthur, tivemos uma palestra lá na Fiocruz, lembra? Lembro, lembro. E aí, pode discorrer alguma coisa sobre esse tema? Esse tema aí, a gente tem que, não pode passar por ele sem fazer essa visão do orçamento nacional. O orçamento nacional, eu estou aqui com os dados aqui, na tela aqui do celular, dados de 2015 do Ciaf, Sistema Integrado de Administração Financeira, dados oficiais. Quase 45% do orçamento nacional é destinado a pagar juros e amortização. Sabe quanto desse orçamento nacional é para a saúde? Nem 5%. Sabe quanto é para a educação? Nem 4%. Superável e supermário? O do orçamento todo que arrecada de impostos e contribuições. Quer dizer, disso aqui, nem 5% é para a saúde, nem 4% é para a educação e 43% é para juros e amortização da dívida. Então, a gente tem essa verdadeira camisa de força para o povo brasileiro. E aí, Furtado, o que você acha? Olha só, companheiros, como o companheiro Roberto falou, nós pertencemos a uma entidade chamada PAPES, que é filiada a COBAP. E nós, volta e meia, volta e meia, a gente tem esse tipo de informações. E uma coisa que chama... Bom, eu gostaria também de fazer um comentário aqui. Realmente, eu fico mais... Realmente, ou serve de piada, ou é piléria, ou é uma coisa que é irresponsável. Decisão judicial é para ser cumprida. Essa frase aí vai ficar mais marcada na história, né? Então, é baseada até, de repente, nessa informação aqui e nessa grande mentira que eles passam com referência à previdência social. Como muito bem o companheiro Roberto sabe, nessa semana passada, nós tivemos o Congresso... Quando os aposentados do Brasil, que foi pela COBAP. E naquela oportunidade, um antigo presidente, um antigo presidente do INSS... Eu tenho determinadas posições que, às vezes, quando a pessoa está lá, está num posto lá, diz que é deficitário. Quando está aqui, diz que não é. Então, eu também tenho meus pontos de vista, é meio complicado. Então, esse senhor, naquela oportunidade, ele fez uma explanação muito bonita e muito objetiva, né? E, naquele momento, ele dizia que o INSS realmente, o paturamento dele, o superávit dele, vem caindo. Mas não em momento algum o INSS é deficitário. Segundo informações dele, e o companheiro Roberto está aqui, pode até confirmar. Ele dizia naquela oportunidade que, neste ano, o superávit do INSS vai ser em torno de R$ 24 bilhões. Uma outra coisa que chama bastante a atenção da gente, nessa discussão, é que a FIP, né? Que é a Agência Nacional dos Piscais da Previdência Social, as informações que ela dá, né? Todas as informações que ela dá, companheiro Ivan, companheiro Arthur, são dados fornecidos pelo próprio governo. O governo fornece o dado, esses dados são analisados pela FIP e diz que nós somos superávitados. Olha só a incoerência, como é que pode ser você dar uma informação para o companheiro Arthur, o companheiro Arthur faz um trabalho, depois você vem dizer que tu é deficitário. Não é uma incoerência nisso aí, companheiro? É verdade. Não é incoerência. E aí, como é que eles podem, olha a poesia, e aí como é que eles podem tirar da DRU, né? A desvinculação das cintas da União. Então, era 20%, agora passou para 30%. Não é uma incoerência, na verdade não é incoerência não. É uma irresponsabilidade e uma grande mentira. E a gente sempre fala que, que nos prove, que nos prove que isso não é mentira. Mas você vai numa agenda, está sendo divulgada na internet, uma agenda, uma agenda do Marcelo Abiramia Caetano, né? Do Ministério da Fazenda. E essa agenda, discutindo previdência, nessa agenda aconteceram várias reuniões. Reunião, por exemplo, com o representante da GAP, a ICT, o Manager. Reunião com o Banco BBM. Reunião com a Confederação Patronal. Reunião com o representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguro, Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde, Suplementar e Capitalização. Reunião ordinária do Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios da Previdência Social. Reunião ordinária do Conselho Nacional de Dirigentes de Regimes Próprios. Reunião com o representante do Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. Reunião ordinária do Conselho Nacional de Previdência Cumprimentar. Reunião do Conselho de Administração da Brasil-PREV. Reunião com o representante do Bradesco. Reunião com o representante do JP Morgan Private Bank. Reunião com o representante do Fitch Rating. Reunião com o representante do Banco Santander. Reunião com o representante do Fundo Monetário Internacional. Reunião com o representante do Fórum das Empresas Transnacionais. Reunião com o representante do Bradesco e da Wellington Manager. Reunião com o investidor do PINCO. E por aí vai. Para discutir sabe o quê? Previdência. Então, fica muito claro para a gente que essa bizarrice, né? Reunião com o representante do MBL, esse movimento que está aí. Então, fica muito claro. Reunião com o representante da Fiesp. Teleconferência com o representante do Bradesco e do BBI. Reunião com o representante do Standard & Poor. Reunião com o representante da XP Investimento. Reunião com o representante do JP Morgan Private Bank. Debate sobre a Previdência com o representante das centrais sindicais. Aquelas centrais sindicais. Então, a gente vê o que eles querem. Eles querem meter a mão na Previdência, mas meter a mão não, as garras. Meter as garras na Previdência. Só com uma amenidade e um pouquinho, teve um aniversariante que nós esquecemos semana passada. A gente não pode esquecer desse aniversariante. Uma degustaçãozinha, DJ. Sabe quem é esse aí? Sabe quem é? Ou não? Um aniversariante que nós esquecemos. Quem é? Quem é, Arthur? Exatamente. Dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro foi Emílio Santiago. Nós esquecemos dele. No dia 7, Roberto e Furtado, não sei se o Arthur também teve. Lá em Angra teve uma confraternização. Como é que foi lá? Foi bem? Sim. Lamentamos a sua ausência. Eu acho que deveriam estar lá participando conosco. Até guardaram o peixinho, já que você diz que não comia carne. Rapaz, teve o cuidado de guardar um peixe para você, na expectativa que o senhor iria aparecer. Estava controlando a pressão. Estava com o negócio com os aparelhos aqui. Pois é. Então, nós fizemos uma reunião de confraternização lá dos aposentados pensionistas de Angra do Reino. Foi boa a participação. E também lá fizemos a votação antes, foi a assembleia antes da confraternização. E também, por unanimidade, foi rejeitada a proposta. Legal. Jogamos, claro, aquela almoça sinuquinho. E mais uma vez ninguém consegue me ganhar, né? E eu estou aí desafiando aí uns caras que dizem que jogam isso no estádio. Mas foi muito boa. Foi bacana. Teve um almoço com os companheiros da Interbras. Quero mandar um abraço para todo mundo lá e contar com o apoio de vocês aí. Uma próxima eleição do sindicato e a próxima composição de chapa também. Contar com vocês aí para dar esse apoio, né? Teve reunião também na refinaria de Manguinhos, rapaz. Onde foi reunião para tratar da recuperação judicial, né? E ficou, não teve quórum, acionistas não apareceram, não era o suficiente para realizar essa assembleia. Mas a segunda chamada agora na próxima sexta vai ser com qualquer número. E quem já tem os seus cálculos homologados vão receber o que a refinaria deve à vista. Mais uma degustaçãozinha aqui. O Furtado, o Furtado é quem conhece. Aniversário antes de que dia, Furtado? Eu tenho uma frase que eu não me esqueço que ele fala, né? Quem acha, vive e se perdeu. Realmente é uma verdade. Mas quem é esse cara? Veja, cara, esse cara... Olha, se eu me parece... Parece que o homem lá de cima, ele marca determinadas pessoas. Você vai lá, faz o que você deve fazer e volta rapidamente. Este cidadão faleceu com 26 anos. Imagina o que é que ele não poderia fazer com mais idade. Imagina se ele chegasse a uma idade de 86 anos. É isso aí, meu irmão. Ela é da minha área, viu companheiro? Ela é da minha área, da minha área. Esse aí é o grande, inimitável... Não é o rosa, é isso aí. A bebê vai, precisa de bebê adertar. É verdade. Mas Madureira também teve gente que marcou. Teve gente que marcou, né? Tem candeia, né? Tem pau da portela e por aí vai. Tem gente, muita gente boa. Mas agora você vê o seguinte, rapaz. Olha só. Um outro tema interessante é o seguinte. Doação para a campanha, ela é um investimento. Eu nunca poderia imaginar que o sujeito que vai doar para a campanha, ele vai esperar um retorno. Hein, Arthur? Você acha que está certo isso? Você é candidato. Eu dou para ajudar a tua campanha porque eu gosto do teu trabalho. Eu reconheço teu trabalho. É isso? O sistema político representativo do Brasil está nos estertores. Rapaz, você agora me matou. Dá para você falar isso em português? Está em coma, em falência múltipla de seus órgãos, todos públicos. Não representam mais a sociedade brasileira. É, então você está coincidindo com o secretário-geral e fundador da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, rapaz. Ele fala que as vultosas doações feitas por grandes empresas, apartidos e candidatos, são uma forma de investimento, né? que essas empresas fazem para garantir, sabe o quê, Roberto Ribeiro? Garante o quê? Garante... Um retorno. Os contratos futuros. São os retornos. Aí você fala no Estado, aí tua esposa funciona do Estado, né? Sim. Aí aconteceram doações aqui no Estado, incríveis, e agora o chefe do Estado está aonde? Um, não sei se ele está na cadeia, o outro está em casa, enfim, com tornozeleira, é lamentável que o que eles fizeram, né? Mas ainda bem que está se havendo uma justiça. E por isso que eu digo, eu, eu não sou contra a Lava Jato, mal ou bem ainda está funcionando e o próprio juiz que está aí agora. Se não prende num determinado partido que não é bem assim, soltar num... acho que soltou pra cima de um partido, também não é assim. Alguém tem que começar. E ele começou e que não é fácil essa posição. E começou por alguém. E aí, companheiro, eu acho que todos que roubaram esse país deveriam ser de fato mesmo, processado, e não é só processado, provou e tem que devolver aquilo que subtraíram, que roubaram da gente. É, você vê o seguinte, pra cada um real doado, volta no mínimo R$ 8,5, quase R$ 9, aí você vê empresa que doou aí R$ 50 mil, recebeu R$ 1 milhão, R$ 2 milhões de retorno, de isenções. Mas a relação de doação e isenções é algo assustador e covarde, tá certo? Covarde porque penaliza, Roberto, a tua esposa, por exemplo, penaliza a guarda, o PM, penaliza todo mundo do Estado. Mas em contrapartida, a gente vê que a Procuradoria Geral do Estado, por exemplo, conseguiu ampliar o auxílio creche, você lembra, nós já comentamos isso aqui, conseguiu ampliar o auxílio creche, que parava com 6 anos, agora vai ter 24, tá certo? Então, o cara tem auxílio creche até 24 anos, pra mamar muito, tá certo? Então, rapaz, isso aí é um tema que nos assusta bastante. Agora, o que tá me assustando muito, mas muito mesmo, é uma notícia internacional que fala que o Trump deve nomear executivo, olha só, Trump nomeia executivo anti-direitos trabalhistas como secretário de trabalho. Ele coloca um cara pra ser secretário de trabalho que o perfil do cara é ser anti-direitos trabalhistas. O que você acha aí, Furtado, disso? É, companheiros, isso é o que pode acontecer em função dessas situações aí, em função disso que você tá dizendo aí, das doações, né, que é incrível, né, quando a gente vê, e o próprio companheiro Roberto falou, o próprio companheiro Arthur, é que se junte aos pontos que será um deles, né, dizer que o Estado do Rio de Janeiro não está valido, levaram o Estado do Rio de Janeiro a valer, de tanta roubalheira, né, cara? O que ele tá falando aqui, a gente não tá inventando, não, tá nos jornais aí, é só pegar os jornais e ver. É a mesma coisa quando você fala desse becil aí dos Estados Unidos, que não tem o menor compromisso com ninguém. Dizem, inclusive, que a candidatura dele foi uma candidatura até de brincadeira, e que deu certo, infelizmente. É, porque ele atingiu... Ô, Ivan, eu acho que se fosse o inverso, se fosse o inverso, com esses empresários, com esses capitalistas, é que nós poderíamos estar aqui, caramba, o cara botou lá um cidadão, um trabalhador que vai defender o direito dos trabalhadores, aí sim, seria diferente, mas nesse caso não tem diferença, então não é diferente do Brasil, ela não é diferente. pode até ser cumprido, cumprido lá algumas leis que talvez sejam até um pouco mais rígido, né, do que aqui, talvez não, até são. Mas a gente percebe que toma lá da cá e que nenhum almoço é de graça em todo qualquer país. Verdade, verdade, verdade. Mas, é... Pode falar, pode falar. A elite americana, historicamente, sempre teve uma divisão entre elas. uma parte delas para globalizar e uma outra parte para se olhar só para si. O Trump faz esse papel, ele é uma parte da elite americana que quer olhar somente para os Estados Unidos e esquecer qualquer inter-relação, globalização com o mundo. E são as primeiras medidas dele, aumentar o muro com o México, romper as relações de acordo econômico com o México, né, então todas as medidas dele fazem parte dessa elite que se olha para si nos Estados Unidos, não quer a globalização nem nos termos que não são civilizatórios atuais. Mas você vê o seguinte, o chefe da ExxonMobil, Rex Tillerson, será o secretário de Estado de Trump. Imagina um sujeito da ExxonMobil, rapaz, que é uma das donas do mundo do petróleo. Olha o que está acontecendo com a gente aqui, os ataques à classe trabalhadora. Olha o que está acontecendo aqui com a Petrobras. E bota um sujeito da ExxonMobil para ser um dos secretários dele. Então, isso vai ter uma consequência, já está tendo uma consequência muito grande, porque a partir do momento que o cara ganha a eleição, já começa todo um eixo a girar, entendeu, em função daquela, daquele perfil daquele candidato. Aí você vê aqui no Brasil o acordado suplantar o legislado, né, a pessoa aceitar, por exemplo, reduzir jornada com redução de salário. Isso tudo já é esse efeito Trump orientando o efeito Temer. É ou não, Arthur? Com certeza. Agora, essa cambada aí que assumiu o governo no golpe parlamentar, estava pensando que viria um governo que faria maiores interações comerciais. E eles vão pegar esse cenário com o Trump aí, que é um cenário que não vai ter moleza, não tem guerra fria, e não haverá investimentos econômicos aqui suficientes para recuperar 12, 13 milhões de empregos aí de pessoas de família que estão sem acesso. E ele pega o cachorro louco, que é o Mad Dog, ele pega o cachorro louco e nomeia o cachorro louco para ser secretário de defesa. Olha, olha que perigo que nós estamos, meu irmão. Um cachorro louco pode ser secretário de defesa, quer dizer, vai atacar e muito, vai atacar e muito. O mundo está num momento muito complicado, porque ele vai priorizar destruir o Estado Islâmico, vai priorizar vários segmentos, os países que possam ficar hostis aos interesses americanos. Então, nós não podemos defender a Petrobras, defender o Brasil, nada disso, porque senão nós vamos nos tornar hostis ao direito americano. Falta só um instantinho, mas eu gostei só, como fundo, para o rei do Baião, que fez aniversário dia 13. Enquanto nós vamos nessa degustaçãozinha, está estourando um tanto tempinho, para continuar da esquerda para a direita, então, Roberto, suas considerações aí. Mais uma vez eu agradeço a participação aí pela Secretaria de Empresa Privada e deixar aqui meu boa noite a todos os companheiros e dizer que o Sindicato TRJ está junto com vocês na defesa do direito de todo trabalhador. Arthur Ferrari. É um prazer estar aí nesse programa aqui e desejar aqui a todos, a todos os aposentados, a todos os petroleiros ativos e aposentados, um feliz Natal e um feliz Ano Novo aí. Fortado! É, Gopéio, é aquilo que a gente sempre fala, com referência às empresas privadas, estamos aí com vários acordos coletivos e sempre na luta no que diz respeito ao direito dos trabalhadores. Parabéns, então, à família do Urbano, de Gozagão, e até a próxima terça, se Deus quiser. Que prazer, o que forraia? Tenho fé de plantação, o tartar da água verde em meu gado, morreu de sede em meu gado. É isso aí. Tendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado. Mobilizado! Aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal, com apoio técnico do Castelinho e DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 19h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou o programa Setor Privado Mobilizado.